Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre um assunto mega relevante, que é por que Leandro você bate tanto na tecla de que eu preciso melhorar o layout da minha loja. Resumindo, você precisa melhorar o layout da sua loja por um motivo muito simples. Existem coisas que estão dentro do nosso controle, existem coisas que não estão dentro do nosso controle. Você pode fazer tudo certo, mas no final das contas você vai depender que as coisas aconteçam e isso foge do teu controle. Você imagina um maratonista, por exemplo, ele vai ter o controle sobre se ele vai ganhar ou não a corrida? Ele não tem esse controle. Ele tem o controle sobre o treino que ele vai fazer, sobre as atividades físicas que ele vai fazer, sobre o controle da respiração dele, mas ele não tem como controlar se ele ganha ou não. Então, quando a gente fala de layout, é algo que você tem como controlar. Como é que eu posso aumentar as vendas? Eu posso aumentar as vendas de três maneiras possíveis dentro do seu supermercado, Hortifruti e Atacarejo. Você pode aumentar as vendas aumentando a quantidade de clientes que entram na sua loja, ou seja, fazendo marketing, propaganda, publicidade. Você pode aumentar as suas vendas aumentando o seu ticket médio, ou seja, aumentando a quantidade de produtos que o seu cliente tende a levar. E você pode aumentar as suas vendas aumentando a frequência que esse cliente entra dentro da sua loja. Quanto mais vezes ele entrar durante o dia ou por semana, maior será o seu faturamento. Então, entendendo sobre como isso funciona, eu bato tanto no layout, por quê? Aumentar a frequência de clientes dentro da minha loja depende de eu criar uma estratégia de marketing, por exemplo, de colocar cada dia na semana um dia de promoção do Açougue, um Dortifruti, um da padaria, e aí no dia da padaria o cara vai lá comprar produto da padaria e acaba levando outras coisas. No dia do Açougue o cara vai lá comprar produto do Açougue e acaba levando outras coisas. No dia do Açougue o cara acaba comprando produto do Açougue e leva mais alguma coisa. Então, isso é uma estratégia, por exemplo, de aumentar as vendas, mas isso não garante que o cliente vá lá. Você não tem um controle. Você tem um controle sobre a quantidade de horas que o seu carro de som vai rodar. Você tem um controle sobre o encarte que você vai distribuir, que está divulgando essa questão dos dias por semana, das promoções por dias por semana. Você pode ter um cartaz na frente da loja, um banner na frente da loja divulgando isso, mas isso é o que você tem controle. Agora, sobre a quantidade de clientes que vai entrar, por que você fez isso, você não tem controle. Agora, aumentar a quantidade de clientes que entra dentro da sua loja, clientes únicos, você também não tem controle. Você tem controle sobre as horas do carro de som que vai rodar, você tem controle sobre a quantidade de dinheiro que você vai anunciar no Facebook, você tem controle sobre a divulgação que você vai fazer no WhatsApp para a tua lista, você tem controle sobre se os encartos estão sendo entregues em todas as casas, num raio de 3 quilômetros de fora para dentro. Isso tudo você tem controle. Agora, se os clientes vão ou não na tua loja, você não tem controle. Só que o layout, você tem o controle. Então, na hora que você arruma a loja, organiza ela, coloca um monte de estratégias para que o seu cliente acabe levando um produto porque o outro está próximo, acaba levando o produto porque a lógica dele está agrupada no mesmo local, acaba levando o produto porque na compra daquele produto ele lembra de levar outra coisa e ela está do lado próximo. Isso você tem controle. Isso você pode fazer com que o cliente leve. Então, quando você layoutiza, você tem mais controle sobre o que acontece dentro da loja. Por isso, o layout é uma das ferramentas mais poderosas para trazer resultado financeiro direto para você, resultado de venda para você. Então, por isso eu vivo batendo um layout, por isso eu digo que o layout inteligente é algo tão importante para o teu negócio e por isso você precisa assistir todos os vídeos que eu gravo, baixar todos os materiais que eu passo e, se possível, fazer os meus cursos que ensinam como você layoutiza a loja porque dessa maneira você tem mais controle para melhorar as suas vendas. Imagina o seguinte, dentro de um mercado de 300, 400 metros quadrados, a média de cliente deveria passar na sua loja em torno de 40, 45 mil clientes, não clientes únicos, mas cupons que vão vender ao longo do mês. Pensa que a cada 1 real que você aumente na sua venda, porque você layoutizou diferente, você criou estratégia inteligente dentro da sua loja, você aumenta em 45 mil reais a sua venda. E aí, se eu conseguir sair de um ticket de 20 para 30, ou seja, aumentar 10 reais no meu ticket médio, você vai fazer com que a sua venda lá dos 40 mil, multiplique por 10, ou seja, aumente entre 400 a 450 mil reais a venda da sua loja. Então, entenda o seguinte, layoutizar correto, layoutizar de maneira inteligente é uma forma de você ter controle sobre o processo de venda e também é uma das maneiras mais inteligentes de alavancar a sua venda. Se você hoje já faz layout inteligente na sua loja, você sabe do que eu estou falando. E se hoje você não faz, você não sabe o que você está perdendo. Se você hoje faz layout inteligente, me diga como, como é que você faz hoje? Você acha que você teria capacidade hoje de mexer na tua loja, no layout da sua loja? Como você faria isso hoje? Por onde você começaria? Eu tenho muitos vídeos que explicam como fazer, mas por onde você começaria? Você já tentou implementar alguma das estratégias que eu expliquei do layout, de como layoutizar em uma loja e deu resultado? Fala a verdade, para você hoje, deu resultado? Você conseguiu layoutizar e melhorou as vendas? Aumentou o giro de mercadoria quando você fez, aplicou alguma das técnicas que eu falei? Então, coloca isso tudo no comentário que dessa maneira você vai começar a me dar norte para eu saber se realmente os vídeos que eu estou te dando, as sacadas que eu estou te dando, está gerando os resultados para você dobrar os seus lucros, para você passar para o próximo nível, para você aumentar as suas vendas. Se você é repositor e provavelmente está fazendo, está aplicando isso na prática, ou é gerente de loja, encarregado e está aplicando isso na prática, e você conseguiu, sei lá, ter uma promoção por causa disso, você conseguiu ter um bom resultado por causa disso. Por que isso? Porque eu fui na APAS na semana passada e tive contato com um fã meu, um cara que me segue no canal, e ele disse que ele conseguiu uma promoção e que está assistindo todos os meus vídeos e isso está fazendo com que ele profissionalmente cresça. Então, eu também quero saber se você não é dono, mas trabalha numa loja, e isso está te ajudando profissionalmente a crescer. E se você é dono, isso está te ajudando a crescer o teu negócio, está ajudando você a crescer, a avançar. Então, bota a sua opinião, porque isso é muito importante. Essa interatividade ajuda e muito a eu saber se eu estou seguindo na direção certa para poder te orientar e também me ajuda muito a eu saber se eu estou seguindo na direção certa a nível de sacadas e vídeos que eu tenho que te orientar. Então, coloque a sua opinião, me diz como é que você está fazendo, se está fazendo, se já teve resultado, porque dessa maneira eu e você vamos muito mais longe. Um abraço, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!